Carnaval Carnaval Fonte eterna de alegria Eu vou pro mar, vou velejar E no circo é o palhaço quem comanda a euforia Viagem ao mundo maravilhoso Do amor e poesia Do jeito alegre de viver O carrossel O carrossel Onde as crianças vão brincar Vão brincar em um festival de melodias Deixa a alegria pelo ar O carrossel Vão brincar em um festival de melodias Deixa a alegria pelo ar O carrossel O carrossel O carrossel O carrossel Onde as crianças vão brincar Vão brincar em um festival de melodias Deixa a alegria pelo ar O carrossel Carnaval O carrossel O povo entende essa fantasia As cidades se beijam e é toda aleluia Glorio Gloriosas, as escolas de samba a desfilar Eu fico radiante de felicidade Quando vejo meu time ganhar Gloriosas, as escolas de samba a desfilar Eu fico radiante de felicidade Quando vejo meu time ganhar A liberdade que sonhei É ver o jardim florido revoar da passarada E o arroz do rei Hoje é perna de alegria Eu vou pro mar, vou delejar E no cifre é um palhaço que comanda a euforia Viagem ao mundo maravilhoso Do amor e poesia Do jeito alegre e difícil O carro a céu Onde as crianças vão brincar Vão brincar no festival de melodia Deixa alegria ter no ar O carro a céu O carro a céu Onde as crianças vão brincar Vão brincar no festival de melodia